Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui o Helder da Bet, cara, é profissional em apostas esportivas, tá no hype, né, esse tema, essas semanas aí, e ele vai esclarecer um monte de dúvida, a gente já tava batendo um papo aqui antes, e ele já esclareceu um monte de dúvida aí sobre muitas polêmicas que rolaram aos dias atrás aí, e é muito legal. Ele é um apostador profissional, o cara vive disso, você só vive disso, né? É isso mesmo, vivo de apostas esportivas desde 2015. Cara, você vai me contar, tô muito curioso, cara, imagina, você tem que assistir todos os jogos, como é que é? Sim, cara, a gente vive assistindo o jogo, né, eu acordo assistindo o jogo e durmo assistindo o jogo. Tudo pro teu jogo. Desde a Tailândia, a segunda divisão, até a Libertadores, então campeonatos tops, né, então você vai adquirindo muita experiência em futebol, em todos os tipos de mercado e tal. Você vira, é tipo um trader, né? É isso mesmo. Tipo um trader, você vai analisando o time e vai... É isso mesmo, você vai se tornando experiente tanto em análise de time, como também em mercados específicos, porque você pode apostar não somente em gols, em vitória do time, como também em escanteios, você pode apostar em tiro de meta, em cobrança de falta, em diversos tipos de mercado, em laterais, em qualquer coisa envolvendo apostas esportivas. Não somente isso, como as apostas, você consegue apostar em qualquer coisa, por exemplo, quantos graus, temperatura que estará no aeroporto de Detroit? Qual que é a palavra que a rainha da Inglaterra falará no primeiro dia de discurso do ano? Então, qualquer coisa envolvendo é possível apostar. Muito bom. Você sabe que eu lembrei, que eu não sabia que estava desse jeito. Por isso que o Porta dos Fundos fez uma esquete, um encontro, você viu isso aí, Duda? O cara fala assim, o cara começa, não, porque agora eu só tomo cerveja artesanal, não sei o que, e ela, ah, ganhei, 50. Papo merda, ponto bet. Muito bom. É por isso, porque, assim, hoje em dia tem mais de 300 casas de apostas. E, tipo, por isso que ele falou, papo merda, então tem vários bet, 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 pra tudo que é lá de você ver bet, né? Então tá muito popularizado esse termo bet. É uma coisa curiosa, realmente, que cresceu. Antes da gente voltar esse papo aqui, voltar não, continuar o papo, deixa eu dar o recado no meu patrocinador aqui. Seguinte, você tem uma, eu empresa, uma empresa gigantesca, e precisa vender mais, aumentar o seu faturamento de forma exponencial, você precisa criar um processo profissional de vendas. Isso não é simples, não é técnicas de venda, é processo de vendas. Como é que você faz isso? Com a Gebraidot, que é do Gabriel Baidot, que ele é meu amigo há muito tempo, eu conheço, eu confio. Ele vai te ensinar todo o caminho pra você aumentar seu faturamento. Ele não é o guru da internet que vende curso, não é isso. Ele já é rico por outra coisa, isso é o braço educacional dele. Inclusive, ele é agora, recente, em dois meses, que ele é o único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. Não sabe quem é o Gran Cardon? Vai lá no Google, você já vai dar uma olhada que nível de conhecimento ele tá trazendo pra você aqui. Fora já o conhecimento dele. Ele foi treinado pelo Jordan Belfort. Você vê? Então, assim, é um cara que realmente muda a vida das empresas que ele entra. Ele pode tanto treinar, você comprar um curso dele que é o preço de uma pizza, um curso mais completo em videoaula, ou a mentoria dele direto. Ele pode treinar a tua equipe, onde você estiver aí, sem problema nenhum, e realmente estabelecer um processo de vendas. Tem técnica, tem técnica, mas tem processo. Vendas é processo. Aumentar o seu faturamento é processo. Ah, eu sou dentista, não quero saber de vender. Show, você quer crescer a tua consultória? Você vai ter que aprender a vender, porque vendas é o meio, não é o fim. Você tem que estar se vendendo o tempo inteiro. E não adianta ser só bom de lábio ou ter técnicazinha de persuasão. Não é isso. Não é isso que ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar o processo passo a passo pra você ter longevidade e crescer o teu negócio. E é isso, cara. Vendas não é o meio, é o fim. E você vai crescer qualquer negócio. Precisa, confere, link na descrição, QR Code na tela. E olha, só porque ele tá patrocinando aqui o Curitiba Podcast, ele tá dando meia hora de mentoria gratuita pra quem se inscrever lá e clicar, se inscrever com ele mesmo, não é com a equipe dele, é com ele. Te garanto que só essa meia hora de mentoria vai ser o melhor mês de venda seu. Eu garanto, qualquer coisa que você vem aqui pode me hatear se eu tiver errado. Eu garanto, eu confio nele muito. Fechou? Link na descrição, QR Code na tela e vamos voltar pro papo aqui. Tá vendo? Tô bom de merchan, né? Tá muito bom, cara. Tô muito bom. O cara vai aprender a vender uma caneta, né? Exatamente. Vende uma caneta pra mim. Esse cara é bom demais. Cara, como é que tu começou nesse mundo de após? E vive só disso o tempo inteiro. Sim, sim. Eu, em 2015, fui pra Europa, né? Depois de ir à falência aqui. Eu tinha uma empresa aqui em Curitiba, que era uma escola de informática. E aí, eu fui à falência. E como eu sou administrador, eu tentei, depois dessa falência, procurar empregos em multinacionais, né? Na área administrativa e não consegui encontrar. Tava lá na época da... Acredito no governo da Dilma. E tava realmente em crise o país e difícil encontrar emprego. E decidi ir pra Europa. Como eu tenho passaporte europeu... Daí você me pergunta por que eu tenho passaporte europeu. Era essa a minha pergunta. Veio na hora. Veio na hora. É uma coisa meio complicada. Eu sou nascido no Brasil. É. Meus pais são moçambicanos. Piorou ainda, né? Nossa. Então, são da África, do sul da África. Só que em Moçambique, nos anos 70, pertencia a Portugal, né? Então, era a colônia portuguesa como o Brasil foi nos anos 1500. Então, daí, meu pai nasceu português. Não nasceu, assim, com cidadania moçambicana. E aí, puxou toda a família. Que espelizinha. Eu também. Meu pai é português também. Ah, então. Só não tirei o passaporte. Não tirou, é. Então, deve tirar. E aí, eu consegui ir pra Europa. Fui, primeiramente, pra Irlanda. E a Irlanda... A Europa já é um continente de apostas, né? Principalmente em Inglaterra, onde se apostam em tudo. Até, principalmente, em Corrida de Cavalo. Se aposta mais em Corrida de Cavalo do que na Copa do Mundo, por exemplo. Então, eles já crescem com esse espírito de apostas. Então, lá na Europa, eu já fui me ambientalizando com apostas. Já fiz as primeiras apostas esportivas. Claro, as primeiras foram envolvendo aquelas múltiplas. Apostando um real, tentando ganhar 30, 40, 50 mil reais. Coisa que é muito improvável de acontecer, né? E aí, lá, eu trabalhei em restaurante e tal. E aí, eu conheci a B365. Muita gente que tá assistindo a gente conhece a B365. É a maior casa de apostas do mundo. Ganha, bate de todo mundo. Porque tem o maior número de mercados de apostas dentro do site. Tem a ferramenta de encerrar apostas. Tem melhores bônus. Tem tudo de melhor. E eu, assim, eu já trabalhei lá. Hoje, eu não ganho deles, né? Hoje, eu ganho de outra casa de apostas, que é a MrJack.bet, que me patrocina. Mas a B365, todo mundo sabe que é a melhor casa de apostas. E de lá, eu consegui um emprego na casa de apostas. B365, que é na Inglaterra. Então, eu trabalhei três anos na B365. Desde o setor de atendimento ao cliente, como também outros setores, como verificação de documentos, fraude. Daí, eu fui pra Malta trabalhar também com o design do site. Então, eu me tornei especialista técnico dentro da B365. Não apostador. Então, daí você fala, pô, mas você é apostador esportivo, como você ganha? Obviamente, conheci todo o setor dentro. E aí, depois que eu saí da B365, voltei aqui pro Brasil, e aí eu me tornei um apostador esportivo, porque eu só mexo com isso. Aprendi, realmente, o que é como ganhar dinheiro de verdade, né? Mas aí, você aprendeu como assim? Um macete? Ou você entendeu a mecânica do jogo? É, exatamente. Dentro do site, você pode apostar, como eu disse, em vários tipos de mercado. Desde aí, do resultado final, até... Até, eu tô me referindo a futebol. Desde o resultado final, como também lateral, tiro de meta, escanteio. Eu me tornei especialista, mas em escanteios e em número de gols. Então, por exemplo, a gente tá assistindo um jogo, sei lá, do coxa contra o Atlético. Você começa a assistir o jogo e começa a ver um parâmetro e ver estatísticas relacionadas relacionadas ao número de escanteios. Se a bola vai muito pro lateral, se tem muito cruzamento, quanto tempo de acréscimo que o juiz vai dar e se vai ter um número X de escanteios ou não, né? Então, quem aposta, quem realiza aposta, sabe muito bem do que eu tô tratando, né? Então, de acordo com o andamento do jogo, a gente vai tendo uma análise mais crítica do jogo do que simplesmente assistir e torcer pro time, né? Sim. E você vai fazendo análise todo dia. Você falou que assiste o jogo o tempo todo. Você assiste o jogo da Tailândia, onde eu estiver. Sim. Geralmente, a gente estuda mais os gráficos, né? Então, não necessariamente você precisa assistir o jogo pra poder apostar. Se você se torna experiente no mundo de apostas esportivas, você começa aí a estudar os gráficos, o número de intensidade de ataque agressivo de um time, como que tá a posse de bola, como que tá o número de toques, tudo envolvendo isso pra você conseguir fazer uma entrada em alguma mecânica do jogo, né? Que envolve, por exemplo, eu digo escanteios, como por exemplo. Então, você vê todos esses números pra depois fazer uma entrada, não necessariamente vendo o jogo, né? Sim. Porém, quanto mais jogo você assiste, mais te dá aí uma visão geral pra você realizar uma aposta mais segura. Como, por exemplo, você tá lá dentro do estádio, da baixada, assiste o jogo, poxa, você, além de acompanhar o clima do estádio todo, a torcida, como que tá o técnico, você tá xingando, não sei o que, os jogadores, como que você consegue ter toda essa noção geral antes de você realizar uma aposta, que é muito importante, enfim, também. Mas é bem legal, envolve toda essa mecânica do futebol, né? E até levantando aí as polêmicas que a gente começou aqui nesse papo, eu acho que é muito bom você estar aqui, porque vai esclarecendo. A gente tava conversando um pouco no bastidor aí, né? do caso que aconteceu, e tem muita gente que não lê os termos, né? Qual que é o mais comum ali? Cara, quando você assina, você se cadastra em uma casa de apostas, geralmente a pessoa é atraída, principalmente se for uma casa diferente, atraída pelo bônus que a casa de apostas oferece. A maioria das casas de apostas oferecem 100% do valor do depósito, ou seja, depositou 100 reais, você vai ganhar os outros 100, porém, de bônus. Mas o que que envolve esses 100 reais de bônus? Não é dinheiro de verdade, esse 100 de bônus. Pra você tornar dinheiro de verdade, você precisa cumprir o chamado rollover, ou rollover em inglês. O que que é? Que é você rolar esse valor de bônus até converter ele em valor real. É isso que causou alguma polêmica envolvendo o valor de bônus, porém, o que que acontece? Além do valor de bônus, tem todos os termos e condições da casa de apostas. Muita gente, por exemplo, realiza depósito e realiza o saque sem menos apostar o valor depositado, né? Então, muitos dos termos precisam ser cumpridos, e a maioria das pessoas que se cadastram em uma casa de apostas não lêem esses termos, né? Então, o que envolveu essa polêmica, ou uma das polêmicas, é realmente, ah, é a casa não pagar, a casa de apostas não pagar. Porém, você lê os termos e condições, esse bônus, ele foi convertido, ele foi rolado, porque se você depositar, por exemplo, mil reais, você precisa, por exemplo, cumprir 40 vezes de rollover, você precisa apostar 40 mil reais pra você conseguir realizar algum saque. Se você não cumprir esse rollover, você não consegue sacar. Então, é... O que é muito difícil. É difícil, mas não impossível, né? Tá. Então, mas realmente é um atrativo das casas de apostas, né? Pra atrair gente nova e começar a apostar. Você me falou também que a galera coloca dinheiro lá e larga, e também não... Como é que é esse esquema? Isso, em relação à lavagem de dinheiro que acontece nas apostas esportivas, uma das coisas mais seguras das casas de apostas é o setor de fraude. Porque, querendo ou não, apostas envolve muita sujeira, né, cara? Não dá parte das casas de apostas, mas todo mundo quer achar um jeitinho de burlar, né? É o sistema, né? Então, muitas pessoas acabam depositando e não realizando a aposta em si. E querem sacar. Isso não... A casa de apostas não permite. Aí o cara fala, pô, eu depositei lá e o cara bloqueou o valor e não quer me pagar. Aí você apostou o valor integral que você depositou ou você tá simplesmente... Às vezes, a pessoa não sabe que tem que realmente depositar, apostar, né? E é necessário, né? Então, aconteceu já no passado, quando eu trabalhava na B365, gente depositava um grande valor, talvez criminosos, eu não posso dizer aqui se realmente são, mas queriam sacar esse valor pra ter uma lavagem... Pra justificar o dinheiro. Justificar o dinheiro corretamente, né? Então, a casa de apostas não permite isso, né? Ah, tá vendo? Essa galera não sabe, né? Essas informações a galera não sabe, né? Por isso, é importante ler os termos e condições. Apesar de grande, né? Estão lá 40 termos. Ou lê os principais, o que a casa de apostas trava, o que é algo... Porque nem todas as casas de apostas são iguais. Nem todas você precisa cumprir o rollover de 40 vezes. Tem uma que oferece em 5 vezes, outra que oferece em 3. Não é porque uma casa de apostas vai oferecer um rollover X e outra vai oferecer a mesma coisa. Então, precisa entender antes de começar a apostar. Entendi, entendi. Dentro desse meio aí, que foi conversado muito esses dias aí, normalmente a casa tem que ganhar. Com certeza. O jogo é arriscado. É arriscado. Porque eu quero ter assim, você tá aqui, eu quero deixar uma consciência pra galera, porque a pessoa olha, a gente brincou no comentário, tá ganhando grana, tá bem, não sei o quê. Porque aí a gente pode dar a informação errada e não é isso que eu quero aqui, eu tenho certeza que você também não. Com certeza. Uma das principais causas das apostas esportivas, principais perigos é o vício. É o vício das apostas esportivas. Apóstas esportivas, o primeiro termo que as casas de apostas tentam divulgar pros apostadores é que tem que ser feita de maneira recreativa e não de uma maneira... a primeira coisa que o cara que não aposta vem me perguntar é, dá pra viver de apostas esportivas? Pô, pera lá, cara. Pra viver, você precisa de milhões de fatores, cara. Quanto você ganha? Quanto que você pode ganhar na casa de apostas? Não largue uma coisa pra você colocar todo o seu dinheiro em uma casa de apostas, sendo que você não tem certeza do que vai acontecer com o teu dinheiro. Então, a principal recomendação pra quem tá começando é apostar recreativamente. É como, por exemplo, pô, tem Copa do Mundo, Brasil vai jogar, vou deixar 5 reais, vou deixar 10 reais. Eu cito muito o exemplo da Mega Sena, cara. Você não, cara, você não aposta toda semana pra viver da Mega Sena, né? Quem vive de Mega Sena? É a mesma pergunta. E aí o cara fala, ah, então é assim, então beleza. Mega Sena, pô, é... E a casa de apostas vai ser igual? É igual, é a mesma coisa. Porque é risco igual. Você coloca o teu dinheiro, deixa o teu dinheiro que tá em risco. Por isso, só invista ou só coloque o seu dinheiro, só aposte aquilo que realmente está te sobrando e que você não vai... Que você pode perder. Exatamente. Que você não vai te fazer falta, né? O problema das casas de apostas vindo muito aqui pro Brasil é que o brasileiro não tem essa cultura de apostas esportivas. Não é igual na Europa, que, pô, o cara já nasce apostando. Não é igual nos Estados Unidos, que tem em Las Vegas um monte de cassino. O cara sabe dos riscos. Isso tudo é novo no Brasil, cara. E tá trazendo sérios riscos. Por isso que é muito importante alguma regulamentação pra trazer a questão, assim, de órgãos fiscalizadores pra jogos responsáveis, pra orientar muito bem as pessoas e não cometer bobeira, né, cara? Porque, realmente, pode... Você pode perder o dinheiro do mês. Você pode perder o dinheiro que era destinado à compra de um alimento, alguma coisa importante pra você, como também tem casos de suicídio. Sim, o papel é tudo. Porque, pô, é... Caso de depressão causa tudo. Então, realmente, é uma coisa muito importante de ser tratada, né? Sim, mas eu acho que é... É meio hipocrisia, sabe? Eu acho que deveria ser legalizado de uma vez, Cassino, aqui no Brasil. Nem que faça assim, ó. Faça que nem nos Estados Unidos. Vai num nicho. Vai na, sei lá, na cidade tal. Na região, sei lá. Algum lugar que seja o polo do jogo. Do jogo. Mas não vai ter jeito, cara. O online já tá aí. Então, tem que regularizar. Regulamenta porque, ah, vício, mas você tem vício em bebida. E você tem boteco pra cacete aí. Cara, não tem jeito. Não dá pra... Tem gente que vai jogar com pensamento recreativo. Tem gente que vai lá apostar pra tentar pagar o aluguel. É, com certeza. Cara, eu já... A minha mãe era uma jogadora profissional de bingo, na época dos bingos. Sim, muito forte. Minha mãe chegou a viver um ano de bingo. Sim. E via uma, minha mãe fazia um salário de 3, 4 mil reais por mês do bingo. Olha só. Você entendeu? Claro. E ela... Mas ela começou jogando recreativamente. Ela entendeu algumas mecânicas. E ela começou a se dar bem. E ela nunca perdeu dinheiro no bingo, bicho. Só ganhou. Você viu? Só ganhou. É, só as técnicas que você vai aprendendo. Você vai pegando algumas manhas. Não tô incentivando você a jogar. Estou falando cases aqui. Você entendeu? Mas quanto à regulamentação, é muito importante porque todos os sites são licenciados lá fora. Então, se você for ver, por exemplo, a B365 ou o Mr. Jack, que eu tô vestindo na camisa, se for lá nas entrelinhas, lá embaixo, tá escrito que é licenciado pelo governo de Coração. Licenciado pelo governo lá em Gibraltar. Ou seja, todo o dinheiro vai tudo pra fora, cara. Precisa regulamentar porque precisa que os impostos sejam convertidos para o Brasil, cara. É, pra cá. Pra onde que vai os impostos do cigarro, do álcool? Então, é tudo pra cá, cara. Então, vem pra trazer melhorias, tanto em relação a órgãos fiscalizadores, como também os impostos que serão destinados pro governo, pra gente, no caso. Sim, não, fora a empresa, se tem também os cassinos físicos, olha quanta gente emprega. Exatamente. Eu acho que, cara, é de cada um ter a consciência de que dá pra fazer, não tem como a gente proibir e vai evitar. Não vai evitar. Os ponto bet que surgiram aí já provaram isso, que não vai evitar o BO. O que é legal ter regulamentação, fiscalização, né, e um pouco, e que o dinheiro fique circulando aqui no país, né. Com certeza. É, só tá deixando o dinheiro na mesa, vamos dizer assim. É ridículo isso. Eu acho assim, que nem teve toda a treta lá, das pessoas, não, porque aposta, ferra com famílias e, cara, um monte de coisa ferra com famílias. Exatamente. Um monte de coisa ferra. A minha opinião é, cara, deixa o negócio aberto e vamos ver. Eu lembro que bingo empregava uma galera, eu lembro disso. Não sei que idade você tá. Não, eu lembro da época do bingo, tinha um bingão lá na Matheus Leme, tinha vários bingos em Cônia, eu tenho 35. Ah, tá, tá, é que você tem carinha de novo. Asiático, né, asiático tem cara de novo. Que envelhece. Não envelhece. E aí, cara, eu lembro que trabalhava muita gente, movimentava muita grana, movimentava tudo. Cara, era uns puta bingolinha em São Paulo, eu sou de lá, moro aqui há 7 anos. Então, cara, funciona super bem, não tem problema. Eu acho que tem que ter consciência, educação, você educa. Lá, bebida, beber não dirige. Não, consuma e é... Isso é ficado mal, cara. Exatamente. Se for educado como o álcool foi educado, eu acho assim, ter pra entrar num cassino maior de 21, você entendeu? Claro, com certeza. Exato. Precisa de toda uma responsabilidade, né? E não adianta travar mais hoje em dia, cara. Esse negócio, por exemplo, caça-níquel, que é proibido fisicamente, que, pô, polícia bate o tempo todo em casinha que tem caça-níquel. Mas aí o cara vai lá e aposta online, você pode apostar tranquilo que pode. No caso, é, é, é. Então, tá muito confuso esse negócio, precisa realmente de uma lei pra deixar isso alimpo, né? Tá. Então, é... É que o pôquer com muito custo foi... O pôquer, eu lembro que foi uma treta, as casas eram... Eu não achava que era bingo, essas coisas, né? É, deu merda. Não, eu lembro que tinha casas clandestinas, eu cheguei aí. Mas depois foram entendendo que, não, então tá, não, jogo de aposta não, mas se é torneio, pode. Agora é considerado como um esporte, né? É considerado como um esporte, tem torneio, tem turma da galera, tem educação, ninguém tá lá. Tem um monte de casa de pôquer, física, e ninguém tá se suicidando, não sei. Ninguém tá arrebentando a vida, né? Até porque é um jogo ali de estratégia, tem que raciocinar, não é uma aposta no preto, no vermelho, né? Então você tem um pouquinho mais de ciência pra jogar. Mas eu acho, cara, que tem que deixar na mão o ser humano decidir o que ele quer de bom pra vida dele, entendeu? Precisa educar, né? Educar. Educar. Você precisa realmente falar os pontos bons e os pontos ruins, jogar recreativamente. Quem quer viver realmente, precisa saber como fazer isso direito, né? Não jogar todo o dinheiro, mas ter uma ciência primeiro, entrar no meio das apostas esportivas, se adaptar, saber quanto que você consegue tirar por mês, e aí depois pensar alguma coisa em relação a viver de apostas esportivas. Então, realmente precisa dar uma imersão completa, né? Exatamente. Exatamente. Você é o que acha, na época das casas de pôquer, tinha um jogador da casa. Você, tecnicamente, é um jogador da casa da Mr. Jack? Não, 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 não. Eu sou um palpiteiro. Eu tenho um grupo de palpites. Eu palpito tanto no Instagram, eu jogo meus palpites via stories. Tem um grupo no Telegram, tem mais de 90 mil pessoas no Telegram. E que a gente palpita ao vivo, né? Então, tá lá passando o jogo, como eu disse, da Indonésia Série B. E eu vejo que realmente tem uma possibilidade de acontecer, por exemplo, o número de gols. Vai acontecer um gol do time da casa. Eu falo, olha, o time da casa tá sendo muito agressivo, tá chutando muito ao gol, realmente tá quase fazendo gol, vamos apostar no time da casa pra ganhar. Então, eu palpito futebol. Então, palpito tanto no mercado de escanteio, gol, laterais, qualquer coisa envolvendo futebol. A gente tem o grupo de palpites no Telegram. O YouTube também faz os palpites diários, que eu coloco os pré-jogos. Então, por exemplo, o jogo que tá pra ocorrer amanhã, eu vou lá e cito estatísticas, né? Então, como que tá a condição do time da casa, como que tá a condição do time visitante, clima, vão jogar com jogador reserva. Então, no meu canal do YouTube, eu cito aí quem que tá pra vencer, quem vai perder. Então, a gente faz mais ou menos um prognóstico dos palpites. Ah, então teu patrocínio é um branding. É como se fosse pra... Tivesse me patrocinando aqui. Exatamente. É igual o Gebraidoc, né? É. Exatamente. Ah, ok, ok. Entendi. É uma casa de aposta que você pode passar no mrjack.bet. Se você for criar o cadastro no mrjack.bet, cria com o cupom ELDER, que vai me ajudar bastante aí. Vamos falar com o cupom Curitiba Podcast. Vai, de repente, né? De repente. Aparecer aí na tela, né? O mensagem. É isso, mas aí eu vou dar aquele recado, hein? É dinheiro que você pode jogar fora. É pra se divertir, porque, cara, isso não é... É mais fácil você perder, né? Exatamente. Do que ganhar. Sim. Então, é pra se divertir, pra passar tempo. É o que você falou da cultura. A galera entra nos caços de saúde sabendo que vai perder. Exatamente. Sabendo que eu vou perder dinheiro, vou me divertir, vou brincar. Mesmo o dinheiro que você gasta, um 300 pau num bar pra você tomar uma... Conversar com os amigos, é esse dinheiro aí. Destinado. É destinado pra queimar e não viajar, porque você não vai pagar. A chance de você pegar a boa pra você pagar o aluguel e pagar é mínimas. É. Apesar que eu ia te contar, eu já fiz isso. Já fez isso? Já. Cara, você era apostador mesmo, hein? Não, não era. Eu tenho pouquíssima paciência. Não viciaria nem a pau. Mas eu ia muito no bim com a minha mãe. Ah, tá. Porque eu ia lá, só que eu ia comer, jogava um pouquinho, não tinha paciência. Eu não... Não é que eu não tenha o saco pra apostar. Eu não tenho o saco pra ficar sentado numa mesa de jogo horas. Não tenho. Não tenho nenhuma paciência. E principalmente se perde os milhos, o milho que tava em cima do papelzinho, né? Daí fudeu. Daí se fica de cara mesmo, né? Uma vez eu tava... Nem era ferrado de grana. Vou te contar isso rapidinho. Eu nem era ferrado de grana. Só que eu era novo. Só que eu ganhava bem, eu casei muito cedo, eu e minha mulher. A gente tinha 20 anos. E eu morava numa puta casa. A gente era tão retardado, tão louco, que a gente esquecia de pagar a conta de luz. Aliás, até hoje eu esqueço. E aí, puta, a gente chegou com 2 mil reais de compra no mercado, botou na geladeira, cortou a luz. Nossa. Só que era sexta-feira. Na época, você tinha que pedir religação de emergência. Só que a gente tinha meio que zerado a conta. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha 50 reais. Liguei pra minha mãe, puta, mãe, me empresta só que a dívida tava em 800. Falei, mãe, presta 800 pau aí que eu vou pagar a conta. Ela falou, não, eu tô sem grana. Ela falou, eu tenho 50 reais. Eu falei, eu também. Ela falou, não, vamos no bingo, então. Bicho, fica a minha mãe. Eu fui odiando, mas eu falei, bom... Já não tem mais nada, eu tô ferrado, né? Aí eu fui lá com 50... Minha mãe aditou 50, eu 50, nós fomos pro bingo, 6 horas da tarde. Aí a gente foi em 4 bingos lá em São Paulo. Eu saí de dia. Saí 6 da manhã do dia seguinte com 1.800 reais. Paguei minha conta de luz. Sim, cara. Mas isso é o puta rabo. É, não, tá certo. É questão de sorte, né? Por causa das apostas é sorte. É sorte. Então é difícil ganhar? É difícil. Mas é possível. Tem gente que fica muito rica com apostas esportivas, né? Seja recreativamente, seja vivendo com isso. Então é possível, sim. É possível. Você vai pagar a sua conta de luz, de água, com o dinheiro que você tira lá, cara. Não quero fluir sem ninguém negativamente. Mas eu, porra, tô fudido. Tenho só 50, 50 não vai resolver. Porra, já tá fudido. Você já tá zerado. Falar, mano, faz os 50 pra ver o que dá. Aí nesse caso, deu boa. Que bom, né? Imagina se fosse o contrário. Aí eu ia ficar sem os 50 e sem a luz. Cara, mas não acreditei, cara. Fui lá apagar a luz. Ah, que delicinha. Nossa, foi um rabo desse tamanho, assim, cara. Nunca mais. Tem que botar essa tua mãe aí pra eu conhecer, cara. Não, minha mãe é perigosa. Minha mãe é perigosa. Minha mãe passou o dia nos tranca, nos joguinhos. Minha mãe é muito viciada em jogo. Então melhor nem ela conhecer, posso? Não, nem conhecer, nem conhecer. Tá certo. Cara, e você falou que foi pra Europa. Quanto tempo você tá jogando com a sua grana, vivendo de aposta? Cara, depois de eu voltar da Europa, eu voltei pra trabalhar em multinacionais. Trabalhei na ExxonMobil, trabalhei em outras multinacionais. Só que eu ganhava muito pouco, cara. Então, eu saí da B365 ganhando mais de 20 mil reais. Porque lá eu pagava muito bem, pagava em Libra. Eles pagavam viagem de ida e volta, pagavam... Top. Tinha muitos benefícios. Aí eu voltei pro Brasil e aí, porra, comecei ganhando 2 mil. E aí, depois eu cresci ganhando 4 mil. Mas trabalhando, putz, trabalhando muito. E aí, sempre fica aquele psicológico. Que você já ganhou muito e agora ganha 5, 6 vezes menos. Então, quase que eu tive que visitar psicólogos e tudo, né? E eu não queria entrar nesse jogo novamente, né? Em apostas, novamente. Mas aí, eu comecei a ver muitos vídeos na internet. E vi que a gente falava coisas muito erradas, sabe? Sobre apostas esportivas. E aí, eu resolvi retomar novamente. Retomar as apostas, né? Então, eu comecei, ao invés da parte técnica de conhecer casa de apostas, eu comecei a apostar de verdade. Então, eu quebrei muito banca. Então, eu quebrei tudo que eu depositava e ia lá e zerava. Depositava, zerava. Então, era muito normal. Na época que eu tava trabalhando ainda, então eu colocava muito dinheiro na casa de apostas com o intuito de ganhar uma renda extra. Mas acabava zerando. Porque eu não tinha um gerenciamento do meu dinheiro dentro da casa de apostas. Uma vez que você consegue ter o domínio do seu gerenciamento, do seu capital, como, por exemplo, você tá num jogo de poker, que você tem um monte de fichas lá, você não vai dando o all-in o tempo todo. Não vai colocando lá, qualquer carta que sai, você vai jogando todas as fichas. Não. Você vai sabendo quanto que você vai colocar em jogo tal. Você vai colocando um pouquinho aqui, um pouco ali. Porra, esse jogo aqui é Brasil e não sei o que. O Brasil tá muito superior. Vou colocar um pouco mais. Mas você vai fazendo esse gerenciamento. A partir de que você vai controlando o seu dinheiro, você também vai sabendo e tendo o retorno das apostas esportivas. Então, no começo eu ia tirando só a conta de luz, R$200. Depois fui aumentando R$300. E aí eu fui conhecendo mais e mais mercados possíveis. Então, eu saí da empresa lá e passava o dia inteiro analisando o jogo, analisando e tentando palpitar. Eu criei um grupo de palpites e aí, a partir daí, eu fui me tornando muito profissional no mercado. E a partir de hoje a gente só vive de apostas esportivas, graças a Deus. Então, eu mostro os resultados no meu grupo de palpites. E os resultados, eles passam ali de 100% da banca. Então, claro, obviamente, tem meses que são negativos. Porém, se você juntar o longo prazo, o mês a mês, ele é sempre positivo. Porém, não é porque eu sou bom no jogo que vai acontecer hoje, em um jogo específico. Mas eu sou bom de uma maneira de longo prazo. Eu consigo me sair bem em diversos jogos que eu aposto. Você perde, você ganha. Porque eu sei gerenciar as fichas que eu tenho. Entendi. Uma vez que você consegue fazer esse gerenciamento do seu capital que está lá investido, você consegue ser bem sucedido. Porém, apostas esportivas têm esse gatilho que é para a casa de apostas ganhar, cara. Que é, eles querem... Por que é bet365, por exemplo? É você apostar, bet, bet, a palavra bet é aposta. 365, 365 dias no ano. Ou seja, os caras querem que você aposte 365 dias no ano, 24 horas por dia. Porém, não é assim que funciona, cara. Você tem que apostar em jogos que realmente você tem certeza que vai dar boa, né? Obviamente, futebol a gente não sabe de nada. É uma caixinha de surpresa. Porém, a gente analisa isso e quando tem uma tendência muito alta, você vai lá e entra. A maioria das vezes vai dar certo. Então, eu não aposto em zebras. Eu aposto realmente no jogo que tem muita tendência para ganhar. É tipo investir em blue chip no mercado financeiro, em Petrobras, Vale... Exatamente, exatamente. Você não vai no risco alto. Não, não vou em small chips nem, não sei como se fala, mas a gente verifica muito bem o valor que tem o jogo para conseguir fazer as nossas entradas. Mas o que eu quero dizer das apostas é que a casa de apostas ganha, visto que o apostador quer apostar o tempo todo. Ou seja, o cara ganhou... Vou pegar aqui o exemplo dessas fichas aqui. O cara tem quatro fichas aqui e aí o cara aposta uma ficha. Perdeu. A casa de apostas toma. O cara vai lá então e quer recuperar essa ficha aqui. Então, ele não quer fazer o gerenciamento correto apostando mais uma ficha para ter as duas de novo. O cara quer apostar as duas fichas com a intenção de pegar as três. E aí o problema é que perde essas três aqui. E aí o que acontece? O que sobrou vai lá e dá o win. Então, isso é totalmente errado. O que eu tento manter como mentalidade é que se você tem quatro fichas, você vai dividir em quatro vezes. Cada vez você vai apostar uma vez. Mesmo que você perca duas, mantenha sua consciência e sua mentalidade sempre em dia. Aposta sempre com apostas em valor. Que você pode vir a recuperar essas quatro com o longo prazo e ir apostando em jogos com valor. Legal. Tem uma pergunta. Estou vendo a tua aliança aí. Você é um cara casado, né? Muito bem casado. Muito bem casado. Como foi essa transição? Você já casado há muito tempo? Cara, foi engraçado porque... Deve ter surtado a tua mulher, não ficou? Não, até porque assim, ela me conheceu, que eu já trabalhava lá, né? Então, quando eu trabalhava na B365 na Inglaterra, eles pagavam passagem de voos até o Brasil, né? E daí volta. E aí, numa dessas passagens de voo, eu conheci minha namorada, né? Aqui em Curitiba. E aí ela foi morar comigo na Inglaterra. Morou durante três meses lá. Então, ela já conhece apostas esportivas desde que me conhece. Então, quando você decidiu fazer só isso da vida, ela não... Foi tranquilo, até porque ela já conhecia tudo isso. Seus pais não dão... A tua família em si, um amigo não falou, você é louco, cara, você tá maluco? É, no começo, quando eu comecei a trabalhar em casa de apostas, as pessoas... Em 2015, 2016, ninguém, absolutamente ninguém conhecia de apostas esportivas. Hoje, todo mundo conhece porque parece em tudo que é lugar. Mas, no começo, eu precisava explicar o que era apostas esportivas. Você tinha que apostar. Tinha o Brasil, tinha a Argentina, você podia apostar pra ganhar no Brasil e ter um retorno. Então, no começo, ninguém sabia de nada, né? E hoje em dia tá muito difundido. Então, no começo, era todo mundo... Você é louco, você tá participando de uma coisa que é criminosa, não sei o quê. Mas que, lá fora, já tem essa cultura de apostas que é muito já divulgada, né? Vou fazer uma pergunta polêmica, que eu acho que quem tá assistindo faria. Manda lá. Qual é a sua diferença? Como é que você consegue diferenciar? Como é que você explica? Já fizeram essa pergunta pra você, com certeza absoluta. Separa você de um viciado em jogo pra um profissional. Cara, viciado é aquele cara que não consegue realmente parar de jogar. E que... É aquele exemplo que eu te dei. Um cara que quer recuperar o dinheiro o tempo todo. Que não tem uma mentalidade de gerenciamento... Estratégia. De estratégia de jogo. O cara aposta em qualquer coisa que aparece. Se... É aquelas apostas, por exemplo, que você pode fazer na rainha. Qual que é a primeira palavra que vai falar rainha? Vai falar parede. Então, o cara quer apostar naquilo. O cara que gosta, por exemplo, de cassino... Cassino tende a ter um problema maior de vício. Até porque não tem... Não existe muita lógica na roleta em si. Existem estratégias. As estratégias que a maioria adotam são estratégias que eles dizem de... De Martingale, né? Que é ficar duplicando, triplicando até você receber. Até ganhar. Mas tem algumas outras estratégias de cassino. Porém, o viciado para um apostador esportivo profissional é diferente. Eu, por exemplo, eu sou apostador esportivo profissional. Eu sei quanto que eu vou colocar na banca no mês. Eu sei quanto que aquilo vai me render no longo prazo. Quanto que eu vou tirar. Porque eu já tenho um histórico já de jogo. Eu já sei quais jogos que eu vou palpitar. Quais jogos que eu vou entrar. Então, eu faço um estudo de análise. Uma estratégia que eu adoto para ganhar dinheiro. O viciado, ele aposta em qualquer coisa. E ele quer ter o dinheiro a qualquer custo. E não sabe parar de apostar. Perfeito. Esse que é o problema. Não, perfeito a resposta. Bom, como você fala que já dá dicas lá no YouTube. Então, é aberto. Então, eu posso te perguntar aqui algumas dessas dicas de jogo. Quais são as dicas que você joga lá? Conta para a galera. Quais são os truquezinhos para se dar bem? Cara, você pode me seguir no grupo de palpites do Telegram. Porque... Consegui? Lógico. Eu sou muito bom. A minha especialidade é no mercado ao vivo. Então, se eu abrir lá um jogo da Bet agora, eu consigo saber qual o jogo em potencial que é bom para a gente apostar. Tem gente que é muito bom no pré-jogo. Fazer análise no pré-jogo. Analisar mercados. Por exemplo, o Atlético joga amanhã. Acredito contra a Aliança. Então, eles sabem muito bem. A escalação. Tudo que envolve. Faz uma análise. E eu sou bom, realmente, nos palpites ao vivo. Sei muito bem o que pode acontecer. Se vai acontecer mais escanteios. Se vai acontecer mais gols. Começou o jogo, começa a aposta. Começa a aposta. Você pode apostar em qualquer tipo de mercado dentro das apostas esportivas. Entendi. Entendi. Qualquer coisa envolvendo futebol. Tá. Mas assim, vamos supor que a pessoa queira... Não vou dizer ser profissional. Mas o cara queira ir... Como é? A quantidade de quantas você falou que tem no Telegram? Mais de 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Eu acredito que a grande maioria não é jogador profissional. É uma galera que quer jogar seguro. É. Com certeza. É. E aí, qual... Assim, você tem no seu canal... Você fala alguma coisa de recomendação de segurança pra pessoa... Quais são... O exemplo que você me deu aqui. Cara, eu já fiz vários tipos. Então, meu canal, ele existe desde 2020. Né? Então, eu já adotei vários tipos de estratégias. Uma das estratégias que eu adotei foi a alavancagem de começar de 10 reais. E teve uma vez que eu terminei em 7 mil reais. Pra quem achar que é mentira, você pode me consultar. Lá foi mais ou menos em setembro do ano passado. Onde a gente transformou 10 reais em 7 mil. E foi na loucuragem? No princípio, foi. Porque no princípio, quando você só tem uma ficha, você não consegue transformar em 7 mil. Se você... Existe a possibilidade, se você for fazer múltiplas. O que é uma múltipla? Tem apostas simples, apostas múltiplas, né? Apostas simples é quando você vai apostar em somente um mercado. Então, por exemplo, vou apostar somente no Atlético pra ganhar. Apostas múltiplas, quando você vai apostar em Atlético, Palmeiras, Corinthians, pra ganhar. Todo mundo pra ganhar. E você junta aquele bolão e trabalha em uma cotação muito alta, né? Então, você vai conseguir transformar 10 reais em 7 mil em somente uma jogada múltipla. Porém, nessa jogada que eu fiz no Telegram, eu fui de 10 reais, eu fiz as primeiras etapas dobrando elas, né? Com jogos muito específicos. Juntei lá 50 reais, eu fui fazendo um gerenciamento até chegar nos 7 mil reais. Então, no meu canal do Telegram, eu ensino não somente a alavancagem, que é um tipo de estratégia de ganhar dinheiro, como também outras que é a própria gestão de banca, que é saber dividir as suas fichas, o seu dinheiro, devidamente com o intuito de você ganhar dinheiro no longo prazo. Então, a gente ensina, sim, diversos tipos de estratégias, tanto agressivo como também moderado, né? Legal, porque também já é uma linha educacional, já começa a educar a galera como lá na Europa. É, exatamente, exatamente. Caramba, bicho. E você já teve assim, você falou, ah, não, tá, porque o esporte você faz análise. Aí você cai pro, ah, vamos ali na roletinha dar uma brincada. Ah, muitas vezes. Vai? É muito tentador, porque você entra numa casa de apostas, num site de apostas, cara, tem vezes que não tem apostas esportivas. Como, por exemplo, agora aconteceu a data FIFA, né? Data FIFA é a semana que só jogam seleções. E tem muitos poucos times que jogam. Então, você acaba sendo atraído por outras coisas. Você quer, pô, você tá lá o tempo todo, você quer gastar o teu dinheiro e acaba levando ele pra cassino. Mas hoje eu não tenho mais essa mentalidade. No começo eu tinha, porque eu queria dobrar o tempo todo, querer viver de apostas e você acaba se ferrando, né? Você acaba tomando, a casa acaba tomando o seu dinheiro. A casa, tem aquele sempre, aquele lema, a casa de apostas sempre ganha. Porém, ganha de gente que não sabe apostar. Então, se você, ah, tô lá com minhas quatro filhas, não tenho o que apostar, vou lá no cassino colocar na roleta. Você acaba se ferrando, você acaba perdendo tudo. Então, precisa, você precisa entrar somente naquilo que você tem certeza que você pode ganhar dinheiro, né? Tá, até por uma questão educacional. Você já tomou uns pau, então? Ah, já, com certeza. É impossível, algum guru desses da internet que vive de apostas esportivas, que tem hoje, agora tá muito popularizado isso, que não tem a tomar no pau. O cara que vive de apostas esportivas já quebrou muita banca. Porque pra você viver de apostas esportivas, você precisa conhecer 24 horas do mercado, você precisa experimentar diversos métodos e você acaba quebrando, porque você precisa fazer aquele experimento, sabe? Então, tanto consciência, mentalidade, como também saber a estratégia do jogo, até você conhecer de vez, você quebra muito, sabe? Igual o jogador de pôquer. O jogador de pôquer, se ganha a WSOP, o cara não é um vencedor sempre. O cara quebra várias vezes, né? Então, o cara já perdeu várias vezes. Então, pra você ser um vencedor, você precisa quebrar também, sabe? Mas você, assim, eu preciso fazer essa pergunta. As pessoas veem, assim, você tem uma dupla responsabilidade, né, cara? Porque é o seguinte, você tá ensinando, você é palpiteiro. É isso mesmo. E além disso, você vira uma inspiração perigosa. Com certeza. Qual que é o teu recado pra... Porque eu tenho muito certeza, a pessoa tá te olhando e fala, cara, é tentador, o cara tá bem, tá ganhando grana. Qual que é o... Se o cara for teimoso, falar, eu quero fazer o que o Helder faz. O que é o conselho que você daria? Primeiro, apostar recreativamente. Uma vez que você entra no negócio, você tem... Pra conhecer do mercado, você só pode apostar o que você pode perder. Então, nunca entre lá achando que você vai ganhar o dinheiro... Pô, muita gente me pergunta, amigos e familiares, como que você ganha dinheiro tão fácil e tal? E aí, eu quero entrar nessa, quero colocar 3 mil, 5 mil. Calma, não é assim que funciona, cara. Você vai perder esse dinheiro. Pá, mas você é palpiteiro, eu posso seguir as tuas dicas e ganhar dinheiro. Não é assim. Então, você precisa conhecer de gerenciamento de banca antes de tudo. Então, realmente, a gente estimula o cara a apostar porque dá o dinheiro, dá, realmente dá muito retorno. Porém, eu sempre estimulo o cara a apostar no longo prazo. Porque eu sempre falo que a casa sempre ganha, mas ganha daqueles caras que são ansiosos demais, querem ficar rico do dia pra noite, né? Então, esse é sempre o meu recado. Apostar recreativamente, né? E se você quiser, realmente, ganhar dinheiro com isso, aposte no longo prazo, aposte com consciência que vai te dar o retorno. Entendi. Tem uma pergunta que acabou de vir na minha cabeça, mas saiu. Ah, caramba, era uma pergunta importante. Lembrei. Qual que é a... Isso aí também caiu muito nessa semana. A questão dos... Porque agora é tudo programado, é programação, é algoritmo. Tudo bem, as maquininhas caça-nicel também. Mas como é que a pessoa pode se assegurar que ela não está se sentindo lesada? Cara, as casas de apostas, hoje, tem mais de... Cara, tem mais de 300, 400 casas de apostas no Brasil. Tá. Não pode apostar de jeito nenhum em casas físicas no Brasil. Por que você não pode apostar? Existe muito no Nordeste casas físicas. Porque não são regulamentadas, não são licenciadas por nenhum governo. Ou seja, se você coloca o seu dinheiro, pode ser que você não tenha o seu dinheiro, não paguem para você. Por que que não paguem? Porque elas não são licenciadas. Precisa de uma licenciatura no âmbito ali das casas de apostas. Precisa ter licença para conseguir operar essas casas. Então, você não pode apostar em qualquer casa. Você precisa realmente ir lá embaixo. Antes de criar uma conta em alguma casa, você precisa ver se essa casa está licenciada em algum governo. Por exemplo, vai aparecer licenciada em governo do Curaçal, licenciada no governo de Gibraltar. Como, por exemplo, a Mr. Jack é licenciada no governo de Curaçal. E aí você consegue operar. E também não coloque muito dinheiro sem antes de realizar alguns testes nela. Então, realize saques. Veja se realmente a casa de apostas é uma casa honesta. Se ela cumpre com os termos que ela propõe. Então, antes de entrar em alguma casa de apostas, tem que fazer esse experimento. Sim, eu vou te falar uma pequena experiência. Uma vez eu botei uma grana, para mim ficou muito visível. Eu não vou falar o site, mas num site de pôquer online, bem conhecido. Botei uma grana e comecei a ganhar. Só que depois eu comecei, pô, me começou a vir... Sabe quando parecia que estava me pegando de volta? E aí eu fiquei, puta... Aí eu perdi o tesão de jogar. Claro. Porque eu falei, cara, aqui é robô, é computador. Não estou sentado com um cara físico ali. Então, me deu essa... Eu parei de jogar pôquer online, porque eu tive a sensação nítida que o algoritmo me levou, claro. Entendeu? E aí eu tenho muito essa crença de que, pô, será... Qual é a minha segura de saber que aquilo lá... Óbvio, a cara vai ganhar, tem todo... Ok, eu super entendo. Mas que não fica... Aquela coisa... Nesse site ficou escancarado para mim. Foi escancarado. Entendeu? Como é que a gente... Geralmente eu recomendo que você aposte em casas que são renomadas. Tá. Mr. Jack, na B365, hoje as maiores, Betano. E são casas que realmente eles não vão comprometer a imagem por conta de algum roubo em específico. Então, eles têm muitas regras. Porque apostas é complicado. Apostas, por exemplo, elas têm regras para tudo. Como, por exemplo, aconteceu um escanteio. A casa de apostas está escrito na regra que ela só vai pagar se o cara realmente chutar o escanteio. Se o juiz encerrar a partida e a cobrança de escanteio não for cobrada, ela não paga. E aí tem vários desses termos que são pequenos no mundo do futebol que pode acontecer ali momentaneamente. Pá, mas se ele vai pagar ou não vai... Tá escrito lá. Então tem um fundamento para isso. Então, realmente, as casas maiores de apostas elas já se asseguram de várias coisas que aconteceram ou que acontecem no presente que são diferentes das menores, né? As menores, elas podem simplesmente não te pagar e ficar com o teu dinheiro, né? Que não tem nenhuma proteção, né? Entendi. Outra dúvida. O pôquer, para quem não sabe, mas acho que a grande maioria das pessoas sabe, você nunca joga contra a casa. Você joga contra as outras pessoas e ela ganha 5%, 10% do que está na mesa toda rodada. Então você não está jogando contra a casa, o que te deixa um pouco mais tranquilo. Isso no físico, tá? Eu já contei uma experiência do digital. O futebol, o esportes, você aposta contra a casa ou como se fosse um bolão? Tem dois tipos de casas, né? Tem uma casa que é, por exemplo, você contra a casa, que é, por exemplo, no Mr. Jack, na Bet365, como também tem contra outros jogadores, que é chamado The Exchange, que você aposta na Betfair. Você já deve ter visto muito isso, da propaganda da Betfair. A Betfair você aposta contra outros jogadores, porém, existe uma oscilação de cotações dentro disso. Eu não sou especialista na casa Betfair. Eu gosto de eu apostar contra a casa de apostas, mas existe essa opção de você apostar contra outros jogadores. Só que a casa, ela simplesmente, ela só tira uma parte como se funciona no pôquer, ela tira uma taxa, né? E aí faz a cotação, gerenciando ali apostador X contra apostador Y. Então, tem como, sim. Não, mas como é que funciona? Deixa eu entender. Então, você vai apostar que nesse jogo, esse jogo está rolando agora, você vai apostar que vai ter três escanteios no primeiro tempo, por exemplo. Aí você vai apostar lá R$50,00, vamos dar esse exemplo. Se você for dois, a casa já ganha. Perdeu tudo? Sim, sim. Você contra a casa, exatamente. Você apostar em três escanteios. Vai ter três escanteios. Tem dois escanteios, a casa toma o dinheiro teu. Entendi. Então, você já não vê mais lá. Mas você não está jogando com algoritmo, você está jogando com jogo ao vivo na TV. É, exatamente. A casa de apostas simplesmente só faz essa... Ele trabalha com as cotações que eles vão oferecendo. Entendeu? Me explica melhor. A cotação ou odds, né? Que é o quanto que você pode ganhar dentro de uma casa de apostas. Como, por exemplo, vai jogar Atlético contra Aliança. Não estou sabendo das cotações, viu, pessoal? É, um exemplo. É, um exemplo. Está pagando 1,90 para o Atlético ganhar e paga 2,50 para o Aliança ganhar. Ou seja, se você colocar uma ficha para o Atlético ganhar 10 reais, você pode ter... Se o Atlético ganhar, você pode ter um retorno de 19 reais. Ou seja, 9 reais de lucro e 10 reais do teu custo, né? Da mesma forma, se você apostar para a Aliança com uma odd de 2,50, ele é um múltiplo. Ou seja, as cotações são múltiplos. Então, quando você entra... Quem está mais bem valorizado custa mais caro. É, quem está bem mais... Daí paga menos. Paga menos, é. Paga menos, exatamente. Então, por exemplo, geralmente... É que nem corrida de cavalo. É que nem corrida de cavalo. Isso, isso mesmo. O azarão paga 200 vezes. O que é sempre ganha, paga 1. Isso mesmo, é isso mesmo. Ele é mais difícil de ganhar, porém, tem a probabilidade muito maior de você levar aquela bolada, né? E a gente aqui no Brasil é legalizado com a corrida de cavalo com aposto. Até que eu sei. A corrida de cavalo funciona como se fosse no futebol. Olha, você pode apostar, né? Então, é legalizado, porém não é regulamentado ainda. Ah, entendi. Eu acho que existe muito, eu não conheço, nunca fui. Gostaria de ir nessas corridas de cavalo. São lá no Jockey, tem, né? Então, você consegue apostar. Não tenho nenhuma vontade. Não tenho nenhuma vontade. Cara, adorei o nosso papo. Valeu, esclarecedor aí. Acho que muita gente aí que teve toda essa polêmica, acho que ficou mais claro. A questão dos regulamentos, a questão da responsabilidade, a minha opinião em relação a isso. A tua opinião também é muito legal. Você enxerga, não passou o recado errado. Qual que é o teu cupom aí? Vou fazer o meu chão pra você. No Mr. Jack, basta você se cadastrar. MRJack.bet com o cupom ELDER. E me siga nas redes sociais, ELDER da Bet. Você me encontra em qualquer rede social aí. Maravilha. Eu não sei se eu posso deixar esse cupom na descrição, acho que não pode. Melhor não. É. Então, eu vou... Então, só vai lá. É com H, né? É ELDER com H. É ELDER com H. Fechou, cara. Então, galera, curtiu. Se gostou, se você veio aqui pela audiência dele, dá aquele like. Já se inscreve no canal, que aqui tem um monte de papo divertido. Vai ter mais. Eu vou chamar ele de novo aqui pra... Sei lá, vamos postar alguma coisa. Vamos passar um pouquinho aí, né? Ou um bingo, né? Ou um bingo. E a gente vai se divertindo. Siga ele aí. Tá tudo aí na descrição. E até o próximo. Fui. Valeu.